A pergunta de como mensurar a imprensa ainda é uma pergunta de um milhão de dólares. No nosso caso, a gente sempre usou uma forma mais tradicional mesmo, que é a publicidade espontânea. Quanto que valeria estar anunciando naquele canal. A gente já tentou ver a questão de inbound PR, de SEO, de colocar links, mas os veículos passavam a não colocar tanto isso. E sempre que colocava era de uma outra matéria do mesmo veículo. O analítico até menos do PR, mais sobre uma cultura mais de dados quando vocês começaram com inbound. Porque essa medição acho que é complicada mesmo. É, exato. Cara, entrando já na parte de analíticos mesmo, eu sempre fui um aluno péssimo de matemática e física. Horrível. No entanto, em um determinado momento, eu entendi que se eu me conectasse com os dados e com os números, isso poderia ser um diferencial. Porque eu sempre tive como pilar pessoal mesmo entregar resultado. E a gente sabe que as áreas de marketing e publicidade são as primeiras a ser cortadas em momentos de crise. E se você não provar aquilo que você está fazendo, você vai ser questionado. E como que você prova? Mostrando os dados, os números. Eu lembro, em reuniões de conselhos, lá atrás, ter que fazer um PowerPoint bonitão para poder mostrar o que a gente estava fazendo enquanto operação. Depois de um determinado momento, eu passei a abrir uma planilha de Excel, porque tudo era dado, tudo era número. Então era mais fácil o entra-porco e sa-linguiça, né? Provar por ar mais bito do que a gente estava fazendo aqui, qual que era o impacto lá na frente. Que é o famoso ROI, né? Cada real que você investe em marketing e vendas, o que me traz ali de volta. Então, assim, claro que você entende disso demais da conta, né? Eu gosto muito de citar várias das frases que você já falou lá com o meu time, os vários times que eu já liderei. Mas você vai começando com alguns dados que você tem ali mesmo. Pô, o que a gente consegue ali mensurar que faz sentido? E a primeira coisa que a gente mensurou foi, cara, se eu estou escrevendo no blog, a galera está levantando a mão. Eu nem sabia que isso era embound marketing na época. Falei, ah, vamos começar escrevendo no blog aqui. Eu escrevi uma semana, o Liminha que trabalhava comigo, até mandou um abraço para ele também, meu amigão. Escrevi na outra semana. A gente falou, cara, o negócio está funcionando aqui. Vamos escrever toda semana agora? Para a gente ter dois postos? Vamos. Agora começou a aumentar o tráfego, começou a gerar... Nem sabia que era tráfego, as visitas. Começou a galera a falar sobre, deixar o contato lá na página. A gente falou, uai, tem alguma coisa aí. Sim, parece bom. É. E aí a coisa foi funcionando. E depois a gente foi vendo, ó, o que mais que a gente consegue mensurar? O que mais que a gente consegue mensurar, mas que conecta com o nosso objetivo? Porque é isso, né? Eu não quero ter um painel da NASA na minha frente. Eu quero olhar para poucas e boas métricas que vão me dar a direção de onde a gente tem que ir. Então isso foi sendo desenvolvido comigo e com o time de uma forma até meio que na necessidade de provar que aquilo que a gente estava fazendo realmente tinha relevância. Porque, cara, tem uma frase que eu gosto muito do Jonah Maker, que é o cara que inventou a loja de apartamentos lá nos Estados Unidos, que é metade da minha verba de publicidade é desperdiçada. Eu só não sei qual, né? Metade funciona e metade é jogada fora. Você não sei qual que é qual, né? Exatamente. Então olha que doideira, né? Você começar a gastar um dinheiro que você não sabe, aquilo que está funfando, cara, parece conversa de doido. Então eu sempre fiz questão de tentar mostrar que aquilo que a gente estava fazendo no marketing era relevante e tinha resultado. E o outro, cuidar muito bem do dinheiro da companhia. E aí E aí E aí E aí Obrigado.